Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui é o pastor Antonio Junior e nesta manhã eu quero trazer uma mensagem abençoada pra você, uma mensagem que Deus colocou no meu coração e que vai mudar a sua visão a respeito de quem Deus é e daquilo que ele espera de você. Eu tenho certeza, a sua maneira de se relacionar com Deus vai mudar totalmente e no final nós vamos fazer uma oração de fé, uma oração poderosa, vamos unir a nossa fé nessa corrente de oração que tem crescido a cada dia e eu louvo a Deus pela sua vida e por tudo que ele tem feito. Eu mesmo tenho percebido uma mudança muito grande na minha vida espiritual que reflete também na minha vida em todas as outras áreas e eu tenho certeza que é por causa dessas orações, a oração é a chave da vitória, amém? Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, clica no botão abaixo do vídeo, inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho, é muito importante que você ative esse sininho, tá bom? Porque assim o YouTube vai te avisar sempre que eu colocar um vídeo novo. Eu tenho feito aqui a oração da manhã, a oração da noite e como eu disse, tem sido uma benção, tem sido maravilhoso. Então, vamos começar com a mensagem de hoje. Eu sei que ninguém de nós gosta de errar na vida. Isso porque quando a gente erra, a gente sofre muito, a gente perde tempo, perde amizade, perde dinheiro e ainda podemos magoar as pessoas, é verdade? E da mesma forma, eu percebo claramente que muitas pessoas têm medo de errar com Deus e algumas delas acham que Deus irá castigá-las, Deus vai fazer elas passar por muitos problemas, outras acham que o senhor vai ficar com tanta raiva que ele nunca mais vai responder suas orações. E ainda tem aquele tipo de pessoa que acredita que pode perder a salvação. Eu estou falando isso, irmãos, porque eu já passei por tudo isso. Eu vivia com medo de Deus, eu achava que o senhor estava triste, com raiva de mim e isso pesava no meu coração, sabe? Eu queria desistir dos caminhos dele porque eu achava que já não tinha mais jeito pra mim, eu achava que eu nunca iria conseguir satisfazer os desejos do meu pai, sabe, tirar um sorriso de Jesus, eu nunca iria conseguir agradar o senhor e realmente, o nosso pecado, ele nos afasta do senhor, porque Deus é santo e a Bíblia diz que sem santidade, ninguém verá o senhor. Isso está escrito em Hebreus capítulo doze, o versículo quatorze, mas tem uma coisa muito importante que você e eu precisamos saber, o nosso relacionamento com Deus não se resume a erros e acertos, ou seja, o senhor não fica lá no céu contabilizando todas as vezes em que você erra e todas as vezes em que você acerta, não, Deus não lida com os nossos erros como nós lidamos com os erros dos outros, porque o senhor tem muito mais prazer em ver o nosso arrependimento, o nosso desejo de mudança do que nos castigar, amém? Por isso, quando a gente se humilha diante do senhor, a gente pede perdão, a Bíblia diz que o senhor não resiste a um coração quebrantado e ele então nos perdoa naquele mesmo instante e ele se esquece do nosso pecado e por isso eu senti no meu coração de ler com você uma passagem que está em Miquéias capítulo sete, versículo dezoito e dezenove. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Aleluia, olha isso, irmãos, o que Deus quer com você não é um relacionamento de erros e acertos, mas de sinceridade, amor e fidelidade. E se você ficar preso àquelas regrinhas de pode, não pode, ah, será que é pecado isso, será que não é? Muitas vezes isso pode tirar a sua alegria, a sua vontade de servir a Deus, porque você vai achar que Deus é aquele que está contabilizando aquilo que você faz certo e aquilo que você faz errado e aí você deixa de experimentar a liberdade que existe no relacionamento de pai e filho e você pode ter certeza de uma coisa, foi para a nossa liberdade que Jesus veio a este mundo. Isso está em Gálatas capítulo cinco. Por que que Jesus veio pra te libertar? Porque ele sabe que o pecado te aprisiona, ele sabe que o pecado ele te machuca, ele te envergonha, o pecado ele traz o sentimento de culpa, mas quando você começa a desfrutar de um relacionamento entre pai e filho, você começa então a ser liberto naturalmente e você começa a saber exatamente aquilo que agrada o coração de Deus, porque quando você comete um pecado, o Espírito Santo te convence e você aprende que aquilo não convém mais, assim como o apóstolo Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, então eu não me deixarei que nada me domine. Então meu irmão, você não vai deixar mais ser seduzido, enganado e escravizado por nenhum pecado mais. E mesmo que você venha a pecar, porque nós vamos continuar errando, é normal porque nós estamos contaminados pelo pecado, o nosso corpo ainda está preso às coisas deste mundo, mas nós precisamos confiar na promessa do senhor que está em primeiro João, capítulo um, que diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o senhor é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda maldade. E como eu li aqui pra você essa passagem lá de Miqueias, diz que o senhor, ele decide esquecer dos seus pecados e isso pode parecer estranho porque Deus não se esquece de nada, mas isso quer mostrar que Deus, ele decidiu não levar em conta, porque Deus, ele perdoa através do sangue de Jesus e quando você se arrepende e confessa os seus erros, ele te dá a chance de recomeçar e ter um futuro abençoado, amém? Você tem que obedecer a Deus, mas isso não é por obrigação, isso é por amor, não é porque a tua mãe e o teu pai ficam falando pra você ler a Bíblia, pra você orar, pra você ir na igreja, não, é porque você tem o desejo no seu coração de fazer o que agrada a Deus, de fazer o que agrada a ele e não porque você tem medo de ser castigado, ou seja, você sabe que Deus te ama e agora tudo que ele espera de você é a obediência e que você ame a ele acima de todas as coisas e quando você decide amar o senhor, adorar o senhor em todas as circunstâncias, a sua vida muda, sabe? Eu vejo que tem muita gente hoje, muitos cristãos também, que tem vivido uma vida deprimida, uma vida cheia de angústias, uma vida vazia, sabe por quê? Porque não tem ainda um relacionamento com Deus e com isso, a única coisa que a pessoa faz na vida é ficar correndo atrás de dinheiro, é ficar lutando pra sobreviver, é ficar vivendo como qualquer outra pessoa, mas o que Deus tem pra nós é um chamado, é uma vida abundante, é isso que Jesus veio nos trazer e quando você entra no teu quarto, quando você coloca um louvor, quando você estende as mãos, quando você adora o senhor de todo o teu coração, você está atendendo ao chamado do pai, você está sendo encontrado por Deus e eu me lembro que quando eu me converti foi no ano de dois mil e dois, eu comecei a frequentar a igreja e Deus foi transformando a minha vida de tal maneira que eu só queria adorar ao senhor, eu não queria perder um culto sequer, porque eu estava sendo impactado pela palavra, pelos louvores e isso tudo porque o Espírito Santo veio morar dentro de mim e quando você entrega sua vida pra Jesus de verdade e se arrepende dos seus pecados, agora você já não está mais sozinho, você tem um foco na sua vida, que é adorar ao senhor, que é olhar firmemente pra Jesus e desfrutar de um relacionamento com ele por meio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo começou a me encher de tal forma que eu entrava no meu quarto, eu dobrava os meus joelhos e através daqueles louvores que eu colocava pra tocar, eu estendia a mão, irmãos, eu chorava e eu sentia a presença de Deus tão forte na minha vida. Às vezes, quando eu ia pra escola, quando eu ia por trabalho, o Espírito Santo me enchia com a presença dele. Por quê? Porque eu não estava baseando o meu relacionamento com Deus numa forma de obrigação, numa forma de apenas seguir regras. Eu sei que é importante conhecer a palavra de Deus pra gente saber exatamente aquilo que agrada ou não agrada ao senhor, mas o próprio Espírito Santo me revelava também nas coisas pequenas no dia a dia, às vezes uma amizade que me atrapalhava, às vezes uma palavra que eu dizia que eu não devia ter falado, sabe? Um palavrão ou uma reclamação que eu fazia, então a palavra de Deus foi me limpando, foi me purificando e me mostrando o que eu devia fazer, mas tudo isso porque eu queria ter um relacionamento com Deus, eu queria me aproximar do senhor, eu queria sentir a glória dele cada dia a mais e saber o que ele tinha pra minha vida e desde então, desde aquela época, eu tenho vivido intimidade com Deus e eu posso dizer que é a maior experiência que um ser humano pode ter, é ter um contato com Deus vivo, é você saber que Deus está no céu, Deus está no trono, mas ele também habita com o coração quebrantado e contrito, é isso que diz a palavra de Deus. Então, se você deseja também ter um relacionamento com Deus, de amor, de obediência, mas sem obrigação, eu quero fazer uma oração por você agora, você que se identificou com as minhas palavras e você que tem sofrido, Deus prefere te abençoar, Deus prefere apagar a sua culpa, se você buscar o senhor de todo o coração, se arrepender e desejar obedecê-lo por amor, tá bom? E antes da gente orar, eu só queria te falar uma coisa muito importante, cuidado com aquelas pessoas que você ouve, que você conversa e isso eu estou falando de pessoas que são referências pra nós, seja um pastor, seja alguém que a gente segue nas redes sociais, alguém da nossa família, porque tem muita gente que passa uma visão distorcida de Deus. Hoje em dia, por exemplo, tem muito crente que fica só em busca de teorias da conspiração, ficam só compartilhando medo, mensagens que trazem pavor, mostrando que o mundo está acabando, que a qualquer momento Jesus vai voltar, mas elas mostram sempre pelo lado negativo e nós precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve e eu não estou dizendo aqui que as coisas vão melhorar, que este mundo tem solução, não, este mundo, irmãos, está perdido, nós sabemos que Jesus foi nos preparar um novo lugar, porque esse lugar aqui está contaminado pelo diabo, pelo pecado, pela morte, então, o que Deus tem pra nós, ainda não veio no nosso coração, porque é algo grandioso e não tem nada a ver com as coisas deste mundo. Nós devemos ansiar pela volta de Jesus todos os dias, mas com o desejo de nos encontrarmos com ele, com o desejo de estarmos com ele para sempre e não com medo, sabe? Então, tome muito cuidado com isso, coloque somente no seu coração a esperança, a fé e o amor. É isso que diz lá em primeiro Coríntios, capítulo treze. Então, eu quero orar por você agora, eu quero pedir que o senhor tire de você toda a religiosidade, todo o medo, porque o perfeito amor que vem de Deus, lança fora todo o medo, tá bom? Fecha os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu pai, eu quero te agradecer por mais essa manhã abençoada, por mais um dia na tua presença, oh meu Deus, abençoa essa pessoa, dê a ela a paz que ela tanto precisa pra conduzir a sua vida. Oh meu pai, essa pessoa tem enfrentado grandes batalhas, muitas vezes ela fica com medo do senhor, ela acha que o senhor vai desistir dela a qualquer momento e por isso te pedimos, oh pai, derrama da tua presença, da tua misericórdia, do teu amor e que a gente venha tomar posse, pai, do perdão, da restauração, porque nós somos falhos a Deus e por isso te pedimos perdão por tudo que a gente tem feito de errado, muitas vezes porque nós vivemos uma religiosidade e não um relacionamento de intimidade com o senhor. Oh meu Deus, nos ajude a continuar nesse propósito de oração, venha blindar a nossa vida, a nossa família, que a gente seja guardado debaixo das tuas asas ou meu pai, que nós possamos também ter experiências com o senhor e que a gente venha continuar essas orações pai, porque a oração é a chave da vitória, é a oração que nos conecta com o senhor e que a gente possa buscar a santidade todos os dias e que o nosso relacionamento com o senhor não se resuma apenas a erros e acertos, mas se resuma ao amor, a vontade de estar contigo, oh pai, por isso meu Deus, ajuda esse irmão e essa irmã a entender que o senhor não é como ser humano, que muitas vezes não perdoa, não ama, que muitas vezes não entende a nossa dor, o nosso sofrimento. Oh meu pai, quantas pessoas agora estão tristes, se sentindo poço e a única coisa que elas têm é o senhor, oh Deus, eu te louvo, senhor, pela tua presença, oh Espírito Santo de Deus, venha nos encher com a tua glória, com teu amor, com a tua presença, senhor, nós precisamos de ti, pai, mais do que nunca, porque os dias têm sido maus, quantas vezes, meu pai, nós estamos rodeados por pessoas complicadas, pessoas que não acreditam, não confiam no senhor, mas nós, meu pai, queremos ser luz neste mundo, queremos ser luz no trabalho, aonde a gente for e que o senhor possa nos encher com a tua presença, pra que a gente também transmita isso aos outros, que a gente não venha ficar compartilhando coisas erradas, mas que a gente transmita a verdadeira palavra do senhor, porque a verdade nos libertará hoje e sempre. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço por tudo que o senhor já fez em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oh meu querido irmão, eu quero te agradecer por estar aqui comigo, você que ouviu toda essa mensagem, você que orou junto comigo, saiba disso, Deus, ele te ama, não por aquilo que você faz, mas por aquilo que você é, Deus, ele sonhou com você e se você está aqui hoje, é porque ele tem um projeto na tua vida, isso não é clichê, sabe? Muitas vezes as pessoas diziam pra mim, olha, Deus tem uma grande obra na sua vida, continue firme e eu comecei a achar que isso era apenas uma frase que os religiosos diziam que as pessoas da igreja diziam, mas hoje eu vejo realmente Deus tem uma obra específica na minha vida e na sua vida, você é a menina dos olhos de Deus, tá bom? Então, veja o senhor dessa maneira também, Deus, ele é o teu pai, que te ama, que quer te dar o melhor, mas pra isso você precisa viver em obediência, mas também precisa viver um relacionamento de amor com ele, tá bom? Eu espero você na próxima mensagem, eu sou o pastor Antônio Júnior e eu peço que você compartilhe esta oração, tem muita gente precisando ouvir uma palavra e você pode ser um canal de bênção, então compartilhe nos grupos de WhatsApp, nos seus grupos de família e eu tenho certeza essa corrente de oração vai crescer cada dia a mais. Deus abençoe, um grande abraço.